E aí, DJ Bozak, tá barulhando todas as favelas, cara Bate, 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 esse é o menor devi que vai te chamar pra bate O DJ Renatim que vai te chamar pra bate Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate E aí, DJ Renatim, solta a putaria, caralho Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate Esse é o DJ Renatim que vai te levar pra bate Esse é o DJ Renatim que vai te levar pra bate Esse é o DJ Renatim que vai te levar pra bate Esse é o menor devi que vai te chamar pra bate O DJ Renatim que vai te levar pra bate Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate E aí DJ Renati, solta a putaria caralho Sarra nas vagabunda na frente do cheque mate